Fala família, tudo bom? Uma notícia que aconteceu, acho que esse final de semana, essa semana aí que passou O MC Gui caiu com uma BMW R1250GS, do amigo E aí, várias lições aprendidas, tá tudo bem com o MC Gui O amigo dele também resolveu tudo com ele Mas eu queria comentar um pouco esse vídeo Na realidade, eu vou colocar o card do que aconteceu aqui Do ocorrido, são dois vídeos de um canal Eu não conheço o proprietário do canal, nunca assisti os vídeos Mas ele tem bastante inscrito, acho que amigo dos dois E aí, vocês vão ver aí, eu vou tentar colocar na minutagem, no momento exato que aconteceu o acidente E pra vocês verem alguns detalhes do que aconteceu Eu tava assistindo e fiquei bem assustado com o que aconteceu E por que eu tô falando do MC Gui? Porque ele é famoso Então, o cara que é famoso E que faz isso, influencia outras pessoas Por mais que vai aparecer uma garotada aqui Que vai dizer que não, que não é bem assim Vai me esculhambar Mas é, é o que influencia a garotada Se você vê um famoso fazendo, pô, eu também vou fazer E ainda bem, não aconteceu nada com o MC Gui Ele teve um arranhão na mão, parece Uma coisa do tipo E aí é o seguinte O Gui, ele não tava com um capacete full face Isso aí já foi um problemão Ele não tinha nenhum EPI, né? Tava de tênis, tava sem luva E fazendo o... Com a galera lá, né? Fazendo o grau Uma avenida normal Passando carro Dos dois lados Com gente E aí, galera Eu tô rindo Porque Porque isso é muito comum E assim A galera não tem consciência A galera dessa idade Não tem consciência Da merda que pode acontecer Do problema que pode acontecer E aí só vê depois que acontece, né? Às vezes não aprende Então Eu conheço várias pessoas que hoje não andam Que hoje são tetraplégicas Ou porque não tem mais um membro, né? Perdeu um braço, perdeu uma perna E que se pudesse voltar no tempo, voltaria Mas não adianta você falar nada agora Porque quando a gente é jovem A gente faz muita cagada mesmo Eu já fiz muita cagada na minha vida Então eu posso falar com toda a propriedade Por meus 40 anos eu posso dizer Fiz muita cagada E eu entendo Quando a gente é mais jovem A gente faz essas coisas De forma inconsequente E aí O Gui Ele tava com o capacete Aberto Com a viseira levantada Sem luva Sem nada E fazendo grau Numa moto Que pesa Muito mais de 250 quilos E uma moto E aí depois eu vou chegar No ponto da moto Ele fez vários graus Eu assisti o vídeo Eu Ele tem a Ele domina Essa questão de dar grau Que eu acho Depois eu vou comentar Do que eu acho Desse negócio de dar grau E ele domina bem mesmo Você percebe que ele Ele já tem prática E aí Ele Por imprudência mesmo Por imperícia Aí o pessoal falou Ah porque a roda pode ter travado Porque pode Não aconteceu nada de mecânico na moto Foi uma imperícia dele O cara caiu A moto Ele foi descer a moto A moto Ele chegou muito perto do meio fio Embicou no meio fio E a moto foi num poste Galera A moto bateu de frente Num poste E ele Se vocês prestarem atenção No vídeo Que eu coloquei lá no card Ele cai de costas Ele cai de costas A sorte Vamos dizer sorte Que ele caiu de costas Ele não caiu de frente Com a cara no chão Porque ele tava com o capacete aberto E que ele não teve nenhum problema Não teve nada O cara tá bem Tá bem mesmo Isso aqui é o melhor E galera Vamos imaginar Se esse cara Cai de cara no chão Ele tá ferrado Se ele cai de um jeito Diferente Ele também podia ter Sofrido algum problema Na coluna Então galera Por favor Vocês que são mais jovens Esse negócio de dar grau Esse troço aí Não dá certo Se vocês Tem aí gente Que tem escola pra dar grau Eu não lembro o nome Se vocês puderem aqui Meus inscritos aqui Nos comentários Tem parece um cara Aqui no Brasil Que ele tem uma escola Ele tem um equipamento Apropriado Pra você aprender A dar o grau O que é dar grau Pro pessoal daqui do Nordeste Dar grau é empinar a moto A gente chama aqui Empinar a moto O pessoal do Sudeste Chama de dar grau O grau Empinar Então tem um cara Tem um cara que ensina Que ele tem um equipamento Apropriado E aí ele tem São umas rodas Atrás Ele tem uma moto E vai ensinando E você gradativamente Vai aprendendo a dar o grau Eu particularmente Se isso é um esporte Vamos praticar esse esporte Aí num local Apropriado Qual é o local Apropriado Que não tenha carro Num local Que não tenha movimento De carro Que não tenha movimento De gente De pedestre Que tenha turma Beleza Você quer dar o grau Você quer aprender Eu sei que Alguns Fazem O treinamento Que é que você Numa rua Que não tenha movimento Beleza Eu não vou Levantar a bandeira Aqui do super certinho Dizendo Tá errado Você não pode dar grau É um esporte Beleza Futuramente Isso pode até se tornar Um esporte freestyle De grau RL Que é com a roda da frente Enfim Alguns esportes Começam assim Skate O freestyle De bicicleta Beleza Não vou dizer que Pô é ruim Vamos acabar com isso Não Mas que façam Num local Que não tenha movimento De carro Porque vamos lá O Gui Quando ele cai Ele cai na pista oposta E se vocês prestarem atenção No vídeo A moto quase passa Por cima dele E se tivesse vindo Um caminhão Um carro Um ônibus O cara tava ferrado Então assim O que eu tô levantando aqui É dando o exemplo De um cara famoso Pra você Que tem aí Seus 18 20 e poucos anos Ou até Tinha lá Uma molecada Num vídeo que eu assisti Tinha um moleque lá Com os ferros na perna Aqueles ferros Porque ele quebrou a perna E lá De bicicleta Pedalando E dando grau Então assim A galera Toma muito isso Como influência Você quer dar o grau Você quer Empinar a moto Pô faz Beleza Mas faz num lugar Que não tenha movimento De carro Faz num lugar Fechado Um ambiente fechado Eu vejo Os vídeos do motoca Motoca cachorro Ele parece que tem um negócio É rua do grau Não sei É um local Que fica a galera lá Fazendo o treinamento Mas não tem carro Entendeu? Beleza Tem as quedas Tem os acidentes Beleza Mas não vai prejudicar ninguém É um local fechado Então pô Legal Pra fazer o treinamento Pra fazer a prática A galera quer fazer É um esporte Tipo beleza Eu não vou dizer Não faça Tá errado Eu vou dizer Quer dizer Pra quem gosta Mas pra você Que tá aqui No canal É novato Nunca rodou de moto Tá afim de rodar Não faz esse troço Não Não faz não Não vale a pena Não vale a pena Porque você vai cair Várias vezes Agora se você gosta Do esporte Se você gosta Quer aprender Faz num lugar Fechado Não faz num lugar Aberto Não faz numa via Pública Não faz numa avenida Você pode morrer Você pode ter um acidente Feio E aí vamos lá Pra história Pra gente poder fechar o vídeo Eu fiz pelo inverso Ao invés de eu contar a história Primeiro E aí eu quero amarrar Algumas outras coisas Do que aconteceu Pra que todos vocês Tomem como exemplo Do que não deve ser feito O que aconteceu Como é que Como é que isso tudo ocorreu Tava rolando lá Essa O pessoal dando grau Nessa avenida Vários Vários caras lá Dando grau E aí Tinha uma BMW Uma AR 1250 Quenta GS Do proprietário Que amigo O Gui parou lá Eles são amigos O proprietário E o Gui Que não é o dono Da moto E o Gui foi lá E pediu a moto Emprestada pro cara Primeiro problema Primeiro erro E o cara Deu a moto Segundo erro E aí o cara Bate no meio Bate no meio Nova E o Gui Parece que parece Parece que não Não queria pagar Algo do tipo Já pagou Já foi tudo resolvido Eles já se resolveram Mas eu tô contando Que o próprio Disque Vocês vão ver No vídeo Que eu coloquei O card Então Deu problema Com os pais Do Gui Deu algum stress Lá Tudo se resolveu Eles se resolveram Foi pago A moto Foi paga O prejuízo Da moto Danificada Foi de 116 mil reais Pra consertar a moto 116 paus Só que o Gui Ele ficou com a moto Ou seja Ele já tem 116 mil De prejuízo E teve que comprar Uma moto nova Pro cara Então mais Mais de 100 mil reais Então ele bota aí No mínimo 216 mil reais De prejuízo Porque a moto é PT A moto que o Gui pegou É PT Porque bateu de frente Então danificou Bengalas Empenou a bengala Empenou Destruiu a frente Da moto Entendeu Então é PT 116 mil reais Uma moto E aí por que Esse problema Essa questão Vocês podem pensar Mas aciona o seguro Aí que tá Eu vou colocar aqui embaixo O card Da BNP seguro Pra quem quiser Tirar dúvidas Sobre isso E a BNP seguro É corretora de seguros Tá O Renan E o Jonas Eles vão tirar Todas as dúvidas De você Que gosta De emprestar Motocicleta Pra os outros Não faça isso O próprio proprietário Lá da BMW Disse Lição aprendida Galera Não empreste moto Pra ninguém E se você quer pegar A moto emprestada De alguém Não pegue moto Emprestada De ninguém Então galera Aprenda uma coisa Se você tem moto Não empresta moto Pra ninguém Tá Porque o seguro Não cobre isso E pior ainda Se você estiver dando grau Porque a seguradora Os caras Os caras que vão fazer A perícia Os peritos Eles não são idiotas Eles vão saber O que aconteceu Até porque Esse vídeo ficou público Então pô O cara vai tentar Mostrar Os caras vão saber Que aconteceu Por imprudência Porque tá dando grau Não foi pra um acidente normal Então é PT PT Mas a moto Não vai ser coberta Pelo seguro E outra coisa Se você não tiver Um seguro Pra cobrir Eu acho que terceiros Eu não sei direito Como é Eu vou fazer um vídeo Com o Renan Ou o Jonas Da BNP Só falando disso Se você emprestar moto Pra alguém O que que acontece Mas eu vou deixar O card já tá aqui Pra você Tirar todas as dúvidas Se você emprestar o carro Se você emprestar a moto O que que pode acontecer Se esse terceiro Bater no teu Bater o teu carro Bater na tua moto Cair com a tua moto Será que você perde seguro? Será que a tua moto Vai perder o seguro? Então fica atento Não empresta a moto Conversa com o Jonas O Renan Da BNP Pra vocês tirarem Todas as dúvidas Resultado Tudo foi resolvido Mas a amizade dos dois Foi abalada Não teve nada de mais Mas a moto Foi perdida Então galera Por favor Você que tá aí começando Na vida do motociclismo Não faz esse negócio De dar grau Não Não vale a pena Não acho legal Eu não acho legal E você que já dá o grau Beleza Você quer continuar com o esporte Vai fundo Se joga Mas Faz o treinamento Faz a parada toda Numa rua Que não tenha movimento Que não tenha gente Que não tenha pedestre Ou se você tá com a sua turma A galera toda lá Reunida pra dar o grau Pra treinar Ou pra fazer algum evento Pô galera Faz uma rua No local Não vou dizer nem rua Mas No local Que não tenha movimento Que tenha um espaço Pra você poder Fazer a manobra E não prejudicar Ninguém E se você tiver Numa rua Faz um evento legal Faz um evento fechado Fecha a rua Não deixa que nenhum veículo passe Assim eu não quero Tirar Botar água na fogueira De ninguém não É um esporte A galera gosta Beleza É Pra quem gosta Mas vamos fazer Pelo menos Num local seguro Né E pra você Que nunca fez isso Eu recomendo Não faça Tá bom Então lição aprendida Não empresta moto Pra ninguém Mesmo que você tenha seguro Na tua moto Não empresta moto Pra ninguém Não empresta Tá Mesmo que essa Agora vamos lá Mesmo que essa pessoa Não saiba da grau Ou seja uma pessoa Altamente prudente Também não empresta Porque O teu seguro Pode não cobrir Caso esse teu amigo Sofa um acidente Tá Agora se ele tiver seguro Eu acredito que aí sim Pode Pode Você pode tá aí Ter uma salvaguarda Porque o seguro dele Pode cobrir a tua moto Mas vamos lá Você tem seguro na tua moto Mas aí você empresta Pra um cara que não tem seguro E aí Como é que faz Entendeu E aí você vai perder Teu bem Tá certo Mas eu vou fazer um vídeo Coloca aqui as dúvidas De vocês Se vocês tem dúvida aí Do que pode acontecer Se emprestar a moto Deixa aqui nos comentários Eu vou fazer um vídeo Com o Renan Tá Da BNP Pra tirar exatamente Essa dúvida A lição aprendida Do Gui Eu espero que Que ele não Que ele pare com esse negócio Da grau Ou pelo menos Se ele der grau Que dê Uma moto dele E no local seguro Ainda bem que não aconteceu Nada com ele Saúde Prosperidade E pro proprietário Da moto Que ele Não empreste mais A moto pra ninguém Pro lição aprendida De ambos os lados E pra todo mundo também Tá Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau